Me dá imagem da prisão, por favor. Ah, vem pra mim, vem pra mim, ó. Muito obrigado pela gigante audiência em todo o Brasil nesse momento, mais um dia. Não se esqueça, hoje, depois do Jornal da Record, tem Power Couple e, na sequência, Batalha dos Confeiteiros. Não perca a noite da Record, recheada de atrações. Me dá imagem do preso, me dá imagem do preso. Você está vendo um servidor público. Ele é Diniz. Diniz, de 47 anos, se apresentava como líder comunitário, mas está preso. Diniz é acusado pela polícia de aliciar meninas menores de idade. O primeiro contato era pela internet. Polícia diz que Diniz fazia festas em casa para menores, em troca. Elas tinham que manter relações sexuais com ele e com outros homens. Em troca de todas as benesses nas festas, regadas a álcool e funk, elas deveriam fazer sexo com esses homens. Me dá foto da menina da casa, a menina na cama. Quer ver? Olha aí. Essa menina, gente, amiga, tem 12 anos e foi flagrada na casa de Diniz no momento da prisão. Acompanhe comigo a reportagem inédita. Servidor público municipal de cargo comissionado e 47 anos, se apresenta como líder comunitário e ex-candidato a vereador. Diniz Horácio da Silva seria um homem acima de suspeitas, mas está preso, autuado em flagrante por estupro de vulnerável e aliciamento de menores. Nós recebemos uma denúncia enorme no dia 19 de abril agora deste ano, narrando que uma residência em um bairro aqui na Grande Vitória havia um fluxo, ou seja, um grande entra e sai de adolescentes, principalmente no período noturno, e que essas adolescentes iriam para lá a fim de se prostituírem, ou seja, elas recebiam dinheiro para manter relações sexuais com o morador e com alguns amigos dele. Ao chegar à casa do suspeito, em um bairro de periferia de Vitória, a polícia se deparou com uma menina de 12 anos deitada na cama dele. E a porta do quarto era trancada com um cadeado. Questionado sobre a cena, Diniz preferiu não responder. Não tem nada a dizer a respeito de você mesmo? A menina contou à polícia que conheceu o homem há cerca de seis meses pela internet. Ele usava as redes sociais para fazer contato com ela e oferecia dinheiro para fazer sexo com a menina de apenas 12 anos. Por causa da oferta, ela disse que já tinha ido à casa do homem outras vezes. E dessa vez, ele teria oferecido 50 reais para que ela passasse a noite com ele. Exames realizados no Departamento Médico Legal comprovaram o estupro. O celular de Diniz foi apreendido. A investigação já chegou a outras duas vítimas, de 13 e 15 anos. Existe a suspeita de que ele promovia encontros entre as adolescentes e outros homens. Amigos dele frequentavam o local, nós já temos essa informação comprovada. E não somente ele que mantinha a relação sexual com as jovens, mas também amigos, conhecidos e terceiros, pessoas que iam àquele local para efetivamente manterem relações sexuais com as jovens. O suspeito foi levado para o centro de triagem de Viana. A polícia espera que outras vítimas o identifiquem e procurem a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Nós conseguimos identificar e ouvir outras vítimas. Vamos prosseguir com as investigações e aguardamos também que outras adolescentes surjam, porque pelo relato e pelo acompanhamento, pela investigação que foi feita pela equipe da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, nós temos certeza que havia um número maior de meninas. Obrigado. 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 Obrigado.